Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, o fundo negociado em bolsa, o ETF de Bitcoin Spot da gestora BlackRock, altamente esperado por todo o mercado de uma forma geral, que tinha aparecido na listagem DTCC, que é uma listagem onde ficam os stickers de negociação de todos os ETFs, onde ele apareceu na segunda-feira dia 23, ele desapareceu da lista nesta terça-feira dia 24, o site da DTCC chegou a cair, ficar fora do ar, mas ele realmente ficou sumido durante uns momentos, e inclusive o fato desse ticker ter desaparecido fez com que o Bitcoin sofresse uma retração. Mas, porém, contudo, todavia, logo no final do dia 24, ou seja, de ontem para hoje, o ticker voltou a aparecer. E não foi só o ticker da BlackRock que estava lá, as pessoas começaram a analisar melhor toda a listagem, e repararam também que o da ARK também foi listado no DTCC, ou seja, aparentemente o DTCC está começando a colocar alguns stickers de negociação de ETF de Bitcoin Spot. Fontes da própria DTCC falaram que o da BlackRock, WhiteShares, estava na lista desde agosto e ninguém tinha reparado. Pode ser uma verdade? Pode ser uma verdade. Mas o mercado tem um alto poder de análise em cima dessas informações. Vamos aguardar, e com isso, muitos analistas começaram a falar que potencialmente podemos ver ainda em 2023 algum ETF de Bitcoin Spot aprovado. Eu, Paulo Aragão, particularmente duvido, e acho mais provável ali no início de 2024, janeiro de 2024 talvez. Mas é claro, se eu estiver errado e for aprovado ainda em 2023, vai ser uma notícia extremamente positiva e eu vou ficar super feliz de estar errado. Dando continuidade ao Cripto Minuto de hoje, a empresa de carteiras de hardware de criptomoedas, a Ledger, lançou de forma oficial, nesta terça-feira, dia 24, a sua controversa ferramenta de recuperação de chave privada baseada em nuvem, chamada Ledger Recover. O serviço chegou ao mercado após a Ledger concluir a abertura do código-fonte do Ledger Recover no GitHub. De acordo com o anúncio, a ferramenta é fornecida pela empresa de proteção com foco em blockchain CoinCover. Para acessar o serviço, o usuário precisa fazer a assinatura pagando 9,99 euros por mês após o primeiro mês grátis, ou seja, um pouquinho mais de 50 reais por mês considerando a cotação atual. Por meio da ferramenta, o assinante pode fazer o backup da sua chave secreta, da sua frase secreta de recuperação, que consiste naquela lista das palavras CID, das 24 palavras CID. Com essas palavras CID, o usuário consegue recuperar o backup dele em qualquer carteira. E assinando o Ledger Recover, essas 24 palavras são fragmentadas em três partes e distribuídas em três empresas diferentes. Abre aspas. Os fragmentos são distribuídos com segurança usando canais criptografados e autenticados de ponta a ponta para os módulos de segurança de hardware de três empresas independentes. Ledger, CoinCover e Scrootech, fecha aspas. Vale ressaltar que esse serviço é opcional e muito polêmico, pois afinal de contas, ao você fazer auto custódia, ninguém tem acesso a nada seu, a nenhum tipo de informação sua. Nesse serviço da Ledger, você está entregando o seu backup da carteira, você está entregando a sua CID para três empresas diferentes. Teoricamente são três empresas diferentes, teoricamente é criptografado e teoricamente você pode fazer essa verificação no código fonte que foi disponibilizado no GitHub da Ledger. Mas sem sombra de dúvida, a minha opinião pessoal é de que isso vai pesar contra a Ledger na questão de venda, na questão de participação do mercado, participação de mercado de carteiras frias. Vamos acompanhar, mas eu particularmente fiquei bastante frustrado quando esse serviço foi anunciado pela primeira vez. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a guardada aprovação dos fundos de bolsa, negociados em bolsa, dos ETFs de Bitcoin à vista pela SEC, está fazendo com que o volume de negociação de criptomoedas nas principais exchanges do mercado seja impulsionado. De acordo com dados ontem, as negociações de BTC, de Bitcoin, e criptomoedas nas exchanges alcançaram um total de US$ 15,92 bilhões na última semana, um aumento de 47,5% em relação à semana anterior, quando a média tinha sido de aproximadamente US$ 10,7 bilhões. Esse aumento no volume de negociação é um sinal claro de que os investidores estão otimistas com a possível aprovação dos ETFs de Bitcoin. O volume de negócio nas exchanges está se recuperando há várias semanas, voltando-os aos níveis observados em agosto desse ano, antes da queda nas transações de Bitcoin e criptoativos de uma forma geral. A ascensão no volume de negociação de Bitcoin ocorre após um período de baixa volatilidade no preço da criptomoeda, que foi resultado dos níveis reduzidos de negociação prévios a esse aumento. Ou seja, o mercado está otimista, que a gente vai ter aprovação em um curto, médio prazo de um ETF de Bitcoin Spot. E que nem eu já tinha falado em alguns episódios anteriores, está bastante claro de que o mercado não precificou ainda o Bitcoin e, consequentemente, os outros criptoativos sobre essa aprovação. Que, na minha opinião também, opinião pessoal, baseado em nada, baseado apenas na minha opinião pessoal, já é uma questão de quando vai ser aprovado e não uma questão de se será aprovado. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!